A G2 no momento é uma mini G. Eles assim, tão tentando jogar igual. Muita agressão, indo pra cima e nunca parando, sabe? Sempre tentando, vai, 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 vai. Só que tão errando tanto quanto a G também. Pois é, exatamente. Tendo essa mesma pegada, né? O tempo inteiro, às vezes, pecando pelo excesso deles saberem que eles são bons. E, às vezes, pecando, acho que de testar o limite dos campeões, do dano, do que tem. Só que, acho que a G2 tá deixando o adversário voltar um pouquinho mais do que a IG normalmente deixa. A IG faz isso quando tem 5 mil, 4 mil, 3 mil de ouro. A G2 tá fazendo com 2. 2, 1 e meio, então, sabe? Tão pagando por isso. Mas, se afinar esse estilo, quando finalmente bater G2 e IG de novo, vai ser um jogão. Eu fico embasbacado, sério. 4 jogadores. Under de um lado, Caps do outro. Vamos acompanhar a distribuição de dano nisso, vai. É, eles entraram o Hanabi logo de cara. O Caps conseguiu se manter. O Galho longe, né? Não conseguiu entrar. E o Under sempre dando dano. E ele entra no último segundo, ele não pegou nem na passiva. Não foi a passiva que pegou. Foi o próprio cemburão? Foi o quê mesmo que estourou a segunda carga? Pelo menos a impressão que deu foi isso. Que ele não tinha girado ainda na passiva. Acabou caindo antes. Bom, roubou. Roubou. Depois a gente confere em câmera lenta. Mas roubou o Barão. E no fim, aí, essa jogada do Perk, sabe? Voltou. O que foi? Sim, não tem sentido. Essa maliciazinha que a gente fala de, tipo, tá faltando talvez alguma malícia em comunicação? Ou mesmo dele ter total conhecimento dos seus campeões? E olha, o João falou que vou mais cedo? Porque o Hanabi fez essa jogada umas três vezes. Pois é, o Hanabi era o mestre da escapada, aquela galera que se prende na camisa de força, entra num tonel de água e escapa. Foi o Hanabi desse jogo. Agora, fazendo o truque de mágica, só que mágica não ganha jogo no MSI. Precisa de um pouquinho mais. E com isso, o G2 ainda não acabou. Deu uma travada. Depois, volta, Barão, e aí sim, atropela o último adversário, que também não tinha muito mais jogo, né? Pois é, não tinha mais nada. Ele só tinha o Nexus. E como você falou, não tinha mais absolutamente nada que a G2 fosse se jogar pra morrer. Não tinha mais nenhum empecilho de execução. Aí eles só se jogaram e conseguiram, Renzo, acabar com o jogo. Ainda vieram com o Ace, foram pra segurança, demoraram de finalizar, mas foram pelo seguro. E, no final das contas, mais um jogo onde a G2 conseguiu ali sobressair. O Booking foi reto no cap, sabe? Se jogou nele. Ele e o Galho, pra tentar pegar a backline. O Perkis foi lá, só limpou, sem medo de nada. E, de resto, foram lá, um abate após o outro. O Ulder sempre nas laterais, né? Aquela Nico que trabalha nos cantos. É bem interessante ver como ela luta, mas lutou muito bem o jogo todo e garantiu a vitória. Tá aí, então. A G2 garante mais uma vitória. Mostra o poder do ocidente, Dossi, como o Skid falou, virando uma mini-G por aí. Será que essa G2 vai aprontar aí? Tentar derrubar os grandes orientais desse campeonato.